Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Um aplauso ao Senhor, bem forte. Coloca as mãos pra cima, isso. Bate, aplaudem, aplaudem, aplaudem. Que o Senhor está na casa, amém? Ô Deus querido, toca nos corações que esse louvor, em nome de Jesus, amém? Pai eterno, amém? Com gemidos de palavras, não podem explicar, ele leva ou põe as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, de que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, toca os corações essa noite, Deus. Vem com o Seu poder, Senhor. Fala com o Teu povo essa noite, com a Sua palavra, com os Seus louvores, Senhor. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, de que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que Tu estás neste lugar. Ela está aqui, igreja. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, de que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aplausos 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 Amém. Pode vir. Pode sentar um pouco, igreja. Presta atenção nesse louvor. Que o Senhor sonda o seu coração. Amém. E Ele fala contigo essa noite. Neste lugar. Jovens Crianças Creio, Deus, que Ele está aqui já. Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo. Nessa geração. Aplausos 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 As criações Aplausos Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti Então usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como poste sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o homem Eu quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como poste sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um farol que brilha à noite Como um farol que brilha à noite Quero ser usado da maneira que te agrade A Deus Ora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Senhor Transforma-me Transforma-me Toma-me Transforma-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor Como um faraão que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como uma flecha que me acertou Quero ser ousado da maneira que te agrade A Deus, ora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me e usa-me Sonda-me, sonda-me, Senhor Quebranta-me, transforma-me Enche-me, enche-me e usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Aleluia a Deus Obrigada Obrigada pela fraternidade Obrigada pela fraternidade